Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e hoje a gente vai gravar um vídeo um pouco polêmico mas assim, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que o objetivo desse vídeo não é falar de todos os vendedores de lojas de aquarismo ou de todas as lojas mas falar que, infelizmente, alguns, por agirem de uma forma não muito legal tem contribuído para que as pessoas desistam do hobby Bom, vou explicar para vocês Eu tenho recebido muitos inscritos que quando vêm pedir ajuda para a gente porque estão com problema no aquário, estão com problema com amônia eles acabam, primeiramente, indo até uma loja de aquarismo e pedindo ajuda falando, ah, eu estou com meu aquário com amônia alta ah, eu não ciclei o aquário, meus peixes estão morrendo e o que tem acontecido em muitas vezes? não estou falando em todas, mas em muitas vezes o lojista nem sempre tem um conhecimento do aquarismo nem sempre ele tem experiência com peixes e, na maioria das vezes, ele quer vender produtos e o que acontece? a pessoa que chega nessa loja, algumas vezes acaba saindo com muitos produtos que ela compra na loja prometendo soluções milagrosas do dia para a noite e continua com as dúvidas continua com as dúvidas e aí o que acontece? a pessoa gasta muito na loja chega em casa com um monte de produto, não resolve o problema não entende o que está causando aquele problema e entra em contato com a gente para pedir ajuda então, o que eu quero dizer com isso? muitas vezes, tome cuidado antes de você montar um aquário se você está tendo um problema com o seu aquário tente buscar ajuda com a nossa equipe antes de adquirir qualquer produto muitas vezes, quando você busca ajuda com o lojista nem sempre, tá? mas quando você busca ajuda com o lojista que não é da sua confiança você corre o risco dele ao invés de te ajudar a sanar a sua dúvida te ajudar a resolver o seu problema te ajudar a entender por que aquilo está acontecendo no seu aquário ele simplesmente querer vender um monte de produto para você querer te empurrar um monte de coisa para ganhar dinheiro em cima do seu problema e isso acaba gerando frustração então, eu quero deixar aqui aberto para vocês que não conhecem o nosso trabalho está com problema com amônia está com problema com nitrito está com algum problema entre em contato com a gente por meio do nosso WhatsApp acesse o nosso site busque o nosso suporte que a gente sempre oferece um atendimento gratuito para conversar, trocar uma ideia e ajudar as pessoas a resolverem os problemas dela no aquarismo que na maioria das vezes resolver esses problemas não envolve comprar nada às vezes não envolve comprar nada só algumas mudanças no aquário às vezes de fauna às vezes de alimentação às vezes esperar porque não foi ciclado o aquário já resolve na maioria das vezes então, quero deixar esse vídeo aqui para vocês refletirem sobre o perigo de você, de repente, ir numa loja que você não conhece com um vendedor que você não conhece sem conhecer muito sobre o hobby e você acaba voltando para casa com muitas dúvidas muitos produtos um baita de um prejuízo e nenhuma solução e eu quero saber você concorda com isso? que buscar ajuda de um vendedor quando você quer montar um aquário ou quando você está com dúvida de aquarismo nem sempre é o melhor caminho isso pode te causar mais prejuízo do que solução? comenta aqui embaixo muito obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima falou!